Nada impressiona mais o empregador do que um trabalho bem feito, só que não adianta nada você ter um ótimo material e não saber como mostrar isso, né? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um portfólio e algumas dicas para você se destacar e ter o emprego dos sonhos. A primeira coisa que você precisa para criar o seu portfólio é de uma hospedagem. Aqui a gente vai utilizar uma hospedagem da Hostinger, que inclusive é a apoiadora do vídeo de hoje. Para criar o nosso portfólio a gente vai utilizar uma hospedagem compartilhada, que é o ideal para sites pequenos e sites médios. A Hostinger tem três planos, o plano single, o plano premium e o plano business, e eles têm algumas diferenças entre si. Uma das diferenças entre esses planos é a quantidade de websites. Enquanto o plano básico permite só um website, os outros planos permitem até 100. Se você for só criar o seu portfólio, talvez isso não faça tanta diferença, mas se você, por exemplo, quiser criar um blog também, você vai precisar de mais de um website. Uma outra diferença entre esses planos é a quantidade de contas de e-mail. Enquanto no plano básico você só tem uma conta de e-mail, nos outros planos você tem contas ilimitadas. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem é freelancer, porque é muito mais profissional você chegar a um possível cliente com e-mail personalizado do que o e-mail arroba Gmail ou arroba Outlook, né? Uma outra diferença aqui e muito importante é o domínio grátis. Para a gente poder utilizar a nossa hospedagem, a gente precisa de um domínio, que é a URL onde a pessoa vai acessar o seu portfólio. Se você já tiver um domínio comprado, você pode utilizar ele, mas se você ainda não tem, vale a pena você selecionar a opção aqui que você já ganha um domínio grátis. Se você passar o mouse aqui na interrogação, você vê quais são os domínios disponíveis para você contratar. Tem o .com.br, tem o .com, mas tem outros domínios personalizados também. Tem o .tech, .live, .store, .me, tem vários outros. É só você dar uma olhadinha e escolher o que faz mais sentido com o seu portfólio. Na hora de contratar a hospedagem, quanto mais meses você escolher de uma vez, maior o seu desconto. Inclusive, você pode vir aqui embaixo no cupom de desconto e adicionar o cupom DIOLINUX e você vai ganhar mais um descontinho ainda. Depois de contratar a hospedagem, você só precisa instalar o WordPress nela. A gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso e o link está aqui na descrição. Depois que você instalar o WordPress, o seu site vai parecer um pouco com isso aqui. A gente pode entrar no painel digitando barra wp-admin para poder começar a fazer as nossas modificações. Uma das coisas mais importantes a se fazer em um portfólio é selecionar um bom tema. A gente entra aqui na opção de aparências, temas. Depois disso, a gente clica em adicionar novo aqui em cima. E a gente pode pesquisar entre vários temas disponíveis gratuitamente aqui no painel do WordPress. Aqui na hora de pesquisar pelo seu tema, você consegue utilizar o filtro de características para poder filtrar melhor pelo que você está procurando. Aqui no assunto, você consegue filtrar por portfólio. E aí você vai ver só os temas pensados para portfólio. Mas você também consegue filtrar ainda mais pelas características e apresentação. Você consegue filtrar por suporte e acessibilidade, estilo do editor, logo personalizada. Aí em apresentação tem modelo de grade, uma coluna, duas colunas. Você consegue filtrar como você quer aqui. Eu separei três temas que eu pessoalmente gosto muito, que talvez possa servir para vocês. Um deles é o Excel, que não é o editor de planilhas. O outro é o Miyazaki. E o outro é o Paul. Esse tema Paul, ele é o mais recente dos três. E ele já é construído em cima do editor de blocos do WordPress. Você consegue customizar não só os posts com esses blocos, mas você também consegue customizar todo o site. Então você consegue fazer uma página inicial, por exemplo, bem legal, do jeito que você quer. Aqui nesse exemplo, eu vou usar esse tema Paul, inclusive. Você consegue pesquisar por esses temas aqui. Eles estão disponíveis nesse repositório. E é só vir no botão instalar e pronto. Aí é só ativar e o tema já vai estar no seu site. Se a gente vir aqui em visitar site, o nosso tema já vai estar aplicado. Feito isso, você já pode construir os seus posts com base em cada trabalho seu. É só vir aqui em post, adicionar novo. E depois você já pode preencher aqui cada post como se fosse um trabalho seu. Aqui no título você coloca o nome do seu trabalho. Você pode descrever mais, você pode escrever o que foi o trabalho. Colocar imagens, colocar vídeos no YouTube, você colocar uma galeria de imagens. O que fizer sentido de acordo com o seu trabalho. Uma coisa muito importante também é você preencher algumas das opções aqui nessa coluna da direita. Aqui você pode vir na área de categorias e categorizar realmente cada um dos seus trabalhos. Seja fotografia, edição, o que for. Você vem aqui em imagem destacada e também coloca uma imagem principal para o seu post. Assim, quando você compartilhar num Twitter, num Facebook ou qualquer outra rede social, ele vai puxar essa imagem no seu link. E aqui também é interessante você criar um resumo. Esse resumo também é importante você preencher, porque algumas redes sociais também vão apresentar ele. Mas ele tem que ser bem curtinho. Uma coisa muito importante na hora que você estiver adicionando seus trabalhos é você filtrar apenas os melhores. Não vale a pena você ficar colocando todos os trabalhos que você fez só para poder preencher espaço e parecer que você fez muita coisa. É melhor que você filtre apenas pelos melhores para que você mostre só o que você tem de melhor a entregar. Uma outra coisa muito importante para o seu portfólio é que assim que a pessoa entra no seu site, ela já sabe exatamente quem é você e o que você faz. Para isso, a gente vem aqui na opção de aparência e clica em editor. Você pode ver, inclusive, que o padrão desse tema faz exatamente isso. Ele explica em uma frase quem ele é, que aqui no caso é um estúdio de design, e o que ele faz. Que no caso eles fazem interfaces para marcas inovadoras. Aí aqui no caso você vai preencher o que você é, seja um designer, um fotógrafo, qual o trabalho que é, e o tipo de trabalho que você faz. Inclusive, como esse próprio exemplo aqui mostra, você pode colocar um link para uma página mais completa, onde você pode contar a sua história, como você entrou nessa área, que trabalho legal você já fez. Mas tudo isso numa página separada, realmente sobre a sua história, sobre quem você é, ou a sua empresa. A sua página inicial é quem vai vender você como profissional. Então, depois de você mostrar quem você é, é muito importante que você mostre os seus trabalhos. Então, todos esses posts que você colocou com os seus principais trabalhos, tem que estar à mostra aqui. Depois, aqui embaixo, você pode customizar como faça mais sentido para você. Se no caso você tem uma agência de publicidade, por exemplo, você pode colocar aqui alguns relatos de pessoas que já trabalharam com você, o que elas acham da sua empresa, que são os famosos testemunhos, os testemunhos. As outras áreas dependem muito do seu ramo de trabalho. Aqui nesse exemplo, por exemplo, ele tem como é o processo de trabalho dele. Se você tem um trabalho inovador, com um processo completamente diferente, talvez faça sentido você mostrar aqui como que você faz o seu trabalho. Isso pode chamar a atenção de um empregador, por exemplo. Aqui é uma área, inclusive, que faz muito sentido para os profissionais freelancers, onde você pode mostrar os seus principais clientes. Se você tem aquele cliente que é muito interessante, que é uma empresa grande, você pode colocar aqui para mostrar que você já trabalhou com gente importante. Como isso aqui é um tema de blocos, você tem total liberdade para adicionar ou remover os blocos que você quiser. Se tem uma área aqui que não faz sentido, é só remover. Se você quer adicionar algo que é interessante para o seu trabalho, ou quer colocar um vídeo, você quer colocar alguma coisa diferente, você pode só vir aqui, clicar no mais e adicionar qualquer bloco do WordPress. Você pode adicionar um parágrafo, você pode adicionar um título, você consegue colocar código, você consegue colocar uma citação, você pode colocar imagem, galeria, um áudio. Você tem muita opção aqui, inclusive os códigos incorporados. Se você quiser colocar um tweet, um vídeo do YouTube, uma música do Spotify, se você for músico, por exemplo. Você pode colocar uma música do SoundCloud. As opções aqui são muito grandes. Uma outra dica muito importante que eu tenho para você é de criar uma página de contato. Assim, quem quiser entrar em contato com você vai ser muito mais fácil. Nessa página você pode adicionar o link das suas redes sociais, se você tiver um Twitter profissional, um Instagram profissional, por exemplo, você pode colocar lá. Mas fica atento com os links que você vai adicionar. Se o seu Twitter, o seu Instagram ou qualquer outra rede social é totalmente pessoal, não vale a pena colocar nessa página de contato. Só coloca as informações que têm a ver com o seu trabalho. Você, inclusive, consegue colocar um formulário para a pessoa poder preencher e ir direto para o seu e-mail. Existem vários plugins que fazem isso de maneira fácil. Um dos mais famosos é o Contact Form 7. Como você pode ver aqui, ele tem mais de 5 milhões de instalações. Uma outra alternativa é o W Performance, que também é um plugin muito popular, que também tem mais de 5 milhões de instalações. E você também consegue fazer um formulário básico para você adicionar na sua página de contato. Uma outra página que você pode criar no seu portfólio é uma página de currículo, onde você vai colocar os últimos lugares onde você trabalhou, os últimos lugares onde você estudou. Mas, é claro, você também não precisa colocar todos os seus trabalhos. Só os que fazem sentido com o tipo de trabalho que você está tentando conquistar com esse portfólio. Uma última dica que eu tenho para te dar é manter o mais simples possível. Evite QR Code, textos que brilham, que giram, ou qualquer coisa assim que vá tirar a atenção do que realmente tem que ser o mais importante, que é o seu trabalho. Com todas essas dicas aqui, você consegue fazer um portfólio impecável e chamar a atenção na hora de conquistar o seu emprego dos sonhos. Aqui no primeiro link da descrição, você consegue contratar a sua própria hospedagem da Hostinger e utilizando o cupom DIOLINUX, você consegue ainda mais desconto. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!